Bom dia! Todo dia é dia mesmo, né gente? De exercitar, de acordar o corpinho, para você ter um dia melhor, mais disposto e cuidar da sua saúde. Além de ficar bonitão, bonitona, é claro, né? Exercício físico, gente, tudo de bom. E hoje você vai fazer com bastão, cabo de vassoura, ok? Que vocês que já fazem no canal, adoram. Antes eu queria pedir um joinha, aqui embaixo, esse dedão virado para cima, tu vai lá e aperta. Que isso vai ser bom para a gente continuar junto, tá? Outra coisa, inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E vale a pena você clicar naquele botão, seja membro. E ler todas as opções de níveis, porque é só benefício. Chovendo benefício. Estamos com um desafio maravilhoso e eu quero que você participe. Muito bem, vamos lá? Pastão é um elemento maravilhoso, que serve para alongar, corrigir postura, fortalecer cor, apoiar para você fazer a fundo, fortalecer perna e bumbum. Enfim, gente, com isso aqui eu trabalho o corpo inteiro. Ele realmente constrói um corpo. Vamos nessa? Vem com a gente! Vamos alongar. Segura o pé. Alonga a parte da frente da tua perna. Prepare o teu corpo para fazer exercício, certo? Contrai bem a sua bumbum. Puxa seu umbigo para dentro. Você vai sentir a parte da frente da tua perna. Agora, a outra. Segura, segura o palco de vassoura. Puxa o seu calcanhar aqui atrás. Aí você pega o palco de vassoura, solta o que você quiser. Olha, o que você puder, lá embaixo, solta bem e solta. Enche o peito de ar. Solta. E solta. Enche o peito de ar. Puxa esse braço até aqui. Voltou. Estica tudo. Puxa o outro. Voltou. Passou. Estica tudo para lá com o braço bem estendido. Estica tudo para cá. Muito bem. E agora, dá uma volta, ó. Isso. E o outro lado. Para você sentir melhor os movimentos do seu corpo e destravar, né, gente? As articulações, tá? Vai devagar. Solta o ar. Isso. Agora é para valer, gente. Tá bom? Estamos aqui. O que vai ser? Aqui, eu vou fazer sem impacto. Nível um. Aqui, o Mauro vai saltar. É isso aqui, ó. Um. Um. Dois. Dois. Um. Dois. Um minuto junto com a gente, mais ou menos. Não vou pôr cronômetro nada, tá? Mais ou menos um minuto que você vai fazer. Vamos lá? Atenção. Começou? Um. Isso. Um. Bem impedido, gente. Mesmo sendo sem impacto, estica o braço, Mauro. Seu braço tá encolhido. Olha pra frente. Tá certo. Isso. vocês também, esticam o braço e olha pra frente olhando pra baixo perde toda a postura bom se corrigir aqui eu corrijo o Mauro e vocês se corrigem aí em casa contraem o abdômen isso faz de conta que eu estou aí com vocês deu respira um pouco próximo respira um pouco até eu explicar o próximo exercício próximo exercício, você vai afastar a perna e vai esticar o braço bastão lá vai ser isso aqui você vai trabalhar toda essa parte do seu corpo cintura, oblíquo, abdominal pra isso eu quero que você contraia o abdômen então vamos lá veio até aqui e voltou e daí sobe e desce veio até aqui e voltou sobe e desce repara que quando eu faço sobe eu transfiro o peso pra essa perna ó eu transfiro tá? por enquanto o peso tá aqui no meio eu jogo ele pra lá subo com o joelho virado pra cima não é isso aqui ó é isso aqui ó você tem que abrir se esforçar e fazer a sustentação numa outra musculatura da sua pele a sustentação da sua pele a sustentação da sua pele sobe eu preciso que você olhe pra frente não olhe pro chão e suba bem o joelho isso aqui ó pode ser mais longo pra trabalhar bem a cintura ó e o abdômen né gente a cintura eu costumo falar fica no meio da barriga portanto você tá trabalhando o abdômen trabalha costas também isso nesse vai e vem ok? então vamos lá capricha no exercício isso foi voltando ae mais um pouco ae respira toma um gole de água pensa se você contraiu o abdômen fazendo esse exercício que nós vamos fazer do outro lado enquanto você respira voltando eu quero que você saiba agora que o outro lado é igualzinho mas que eu quero que você tome muito cuidado com a direção do joelho tá? então vamos lá pressa começou voltou transfere o peso e sobe bem caprichado isso não faz isso aqui não hein gente tá? ó não relaxa o exercício olha lá voltou subiu desceu capricha o exercício isso isso abre ó abre o peito isso olha pra frente sempre sobe suba o máximo que você puder o seu joelho que deve estar virado pro céu pro teto pro teto para cima vamos construir o corpo dos sonhos que tal? você aceita essa proposta? então fica aqui comigo porque é isso que você vai conseguir respira aí eu vou dar o próximo exercício olha só é fácil o próximo exercício você vai colocar o bastão aqui e esticar o braço não é aqui ó gente tá lá tá? o que que vai ser? segura essa mão começa com essa você vai agachar com o joelho virado para fora e segurar aqui embaixo ó joelho pra lá tá? barriga pra dentro peso do corpo seguindo a linha do teu pé o joelho pra fora tá? então você vai fazer com o braço depois um segura aqui embaixo voltou tá? um voltou vamos? vai trabalhar costas braço perninha parte mole da perna e bumbum não tá bom pra você? então vamos lá um minuto começou segura aqui voltou agacha bem olha gente não deixa o joelho cair tá? joelho pra fora tá vendo meu joelho? ó e isso faça bem a descida o que que não pode acontecer se o joelho fazer isso aqui ó de jeito nenhum desça mais máximo que você conseguir lá embaixo você vê que o meu braço tá estipado quando eu virada de braço ó super estendido e o seu tá sempre outra coisa o olhar é pra frente e não é pro chão ok? sim isso bumbum fora fora o trabalho de costas e de braço e ampliação da articulação do ombro ok? respira aí vamos pro próximo exercício gente agora é aqui ó pé então é aqui contrai glúteo contrai abdômen o que que vai ser? dá um passo na lateral desce todo o seu tronco depois que desceu você vira dobra a perna e vai até a frente e aí você volta pelo mesmo caminho sobe enrolando vai na lateral e volta pro seu lugar aí tu faz do outro lado vai pra lá se tudo aqui eu ainda não virei depois que você desceu tudo contrai o abdômen trabalhou lateral do teu tronco e corpo aí você passa aqui na frente vem até o pé se der volta pelo mesmo caminho eu quero desse jeito porque senão o resultado não vai ser tão bom é bom quando você aplica a técnica correta o caminho correto que o exercício percorre que ele trabalha o teu corpo tá certo? vamos começar? começou vai tudo desce até onde você puder volta tudo sobe do outro lado vai tudo desce volta tudo centro ae desce tudo vai volta tudo centro vai tudo desce volta contrai a abdômen isso continue trabalha bem o seu corpo viu? passa direitinho porque você vai gostar do resultado já já dá um joinha porque assim o youtube é pra mais pessoas que estão querendo trabalhar o corpo exprimir o próprio corpo em casa sem gastar um sustão respira aí nós vamos repetir nós vamos repetir tudo outra vez começou aqui sem impacto olha pra frente com o Mauro você vai faltitar estenda o seu braço não olhe pro chão por favor olha o braço Mauro vocês também gente cuidado com o braço isso aí fica bem o braço em cima da tua cabeça isso aí vai na segunda vez você sente uma facilidade muito maior pra fazer o exercício chico braço mesmo que for última repetição estenda o braço combinado? respira que nós vamos pro próximo respira se você ficar ofegante isso é natural você tá fazendo atividade física a pressão sobe um pouco e o bate-mão do cadíaco também sabe o que você faz? aproveita pra se inscrever no canal enquanto você respira deixa o seu comentário aqui embaixo o que você achou qual exercício foi mais fácil qual foi mais difícil de você fazer né? respira enche o peito de ar isso lembra do próximo estenda bem o braço não faz com o braço vamos aqui foi lá voltou subiu e desceu vamos nessa? já respirou? começou um capricho repare que eu não faço o braço aqui ó ó é numa postura e a volta do braço é acima da cabeça ó lá perto da orelha tá vendo? isso nunca passe o braço aqui na frente do rosto porque não é não vai dar o mesmo resultado o braço vai até lá isso ó até lá com os dois esticados isso e volta ó os dois estendidos certo gente? ok? amanhã eu troco o treino do desafio pra quem não sabe está tendo um desafio respira para o fio negro do canal como é que é? é pra trincar a barriga nós estamos na décima semana e já inteiramos setecentas repetições setecentos abdominais muita gente tá ficando com a barriga trincada definida super feliz da vida são para membros do canal que apoiam o canal e é muito fácil você apoiar o canal clica em seja membro e dá uma olhadinha pra você ver como é fácil você vai amar o desafio respirou o outro braço chupou atenção começou mesmo capricho que foi de um lado começa do outro joelho essencial que ele suba virado pra cima não vai esquecer tá? e não isso aqui ó ó aqui é outro movimento combinado? aqui é um isso e aqui é outro eu não tô dando isso eu tô dando isso ó certo? então vamos lá abre o peito olha pra frente estenda bem o seu braço chega até o fim da sua possibilidade sempre mantendo a sua condição física ó vai até lá e volta isso aí eu consigo chegar até lá então chega aí eu não consigo vai até onde você consegue tá? respira isso você vai cansar faz parte do chão vamos construindo um corpo diferente aquele corpo que você sempre sonhou pensa nisso quando você existir quando der aquela preguiça você pensa nisso estou construindo o corpo que eu sempre sonhei ok? vou dar o próximo exercício o terceiro pernas afastadas abdômen contraído bumbum gente sequência sai o bumbum também ó contrato tá? isso e o que que vai ser? segura aqui começa com essa nota agacha segura aqui embaixo voltou trocou você vai ver como vai ficar muito mais fácil fazer a segunda vez desses exercícios vamos lá começou foi joelho pra fora solta lá ae sabe bem o braço vai lá atrás isso ó capricha não se esqueça que o seu joelho tem que estar alinhado com toda a execução dessa repetição então olha pra fora isso e o braço quando sobe super hiper estendido tá? vamos lá estende isso capricha ó nesse ângulo tá? capricha não faz isso aqui não gente ó tá? não faz isso aqui não tá? capricha no ângulo ó lá atrás isso ó lá atrás aí agora sim respira e vamos pro próximo enquanto você respira toma um pouco de água meu aqui tá? tranquilo isso você precisa não toma tudo porque vai ficar pesado o seu corpo pra fazer o treino mas mole a boca vamos lá começa aqui isso vamos lá desceu foi até a frente voltou fechou outro lado foi desceu até onde der gente tá? desceu faça tudo com o adorno bem contraído vai foi isso muito a sua cintura o corpo você vai sentir foi inspira estenda bem o braço faz faz o tempo todo ando para a frente é claro aqui você abaixa o olhar mas depois você retoma o tempo todo isso é necessário tá? respira respira você vai precisar parabéns pra você que chegou até aqui esse treino é muito eficiente ideal pra você fazer junto com outro treino mas não se esqueça de caprichar nessa repetição a segunda vez fica sempre tudo mais fácil espero que vocês tenham gostado deixe um comentário aqui embaixo pra mim porque é muito importante esse entrosamento nosso e beijo no seu coração até o próximo treino não se esqueça de ver o próximo treino e não se esqueça de ver